Música Música Pois bem, a TV Cidade se encontra na cidade de Abaiara, onde hoje tem encerramento a festa do Imaculado Coração de Maria, que hoje, claro, dá-se assim o fim a essa festa, onde há um momento de muita fé e devoção. E começando agora pela manhã com a Santa Missa, a Missa Solene em Ação de Graça, e logo por volta das 16 horas nós teremos a procissão. Então você não pode perder nenhum só detalhe através da TV Cidade. Nos acompanhe e aí você vai poder acompanhar tudo sem sair de casa. Pequeno Pires, do encerramento da festa do Imaculado Coração de Maria, para a TV Cidade, a cidade se vê aqui. Música Uma entre todas foi a escolhida, hoje tu, Maria, a santa preferida, Mãe do meu Senhor. TV Cidade na cobertura da festa da Padroeira da cidade de Abaiara, do Imaculado Coração de Maria. E na oportunidade eu estou aqui na presença do Bispo Dom Magnus, e também do Padre Elias. Na oportunidade eu vou conversar aqui com o Bispo Dom Magnus, mais um ano de festa, um momento de fé e devoção, como o Senhor se sente hoje, estar presente também nessa festa tão importante para o povo de Abaiara. Com certeza, como Bispo, o pastor desta diocese, a minha alegria é de celebrar o Imaculado Coração de Maria. Aquele coração que não carrega a maldade que nós carregamos, aquele coração que não carrega o ódio, aquele coração que é livre de tudo isto. E quando celebramos o Imaculado Coração de Maria, é um convite que a Igreja faz para que o nosso coração também possa ser um coração livre de tantas mágoas, de tantos rancores, de tanta inveja, de tantos sentimentos destrutivos. Celebrar o Imaculado Coração de Maria é dizer para nós o que aconteceu com Maria. Maria foi aquela que ouviu e guardou no seu coração. Nós também somos chamados a ouvir e guardar, mas guardar tudo o que é de bom, guardar o Senhor, porque quando guardamos Jesus Cristo, a sua mensagem, a sua palavra, com certeza o nosso coração se torna imaculado, livre de tantos sentimentos destrutivos. Então, podemos dizer que hoje a alegria transborda, dentro da religiosidade católica. Sim, porque quando celebramos a festa do Padroeiro, toda a comunidade é convidada para um tempo de retiro, para um tempo de alegria, de encontro, um tempo celebrativo em preparação ao grande dia, que é hoje, o dia do Imaculado Coração de Maria, o dia da conversão. Dom Magnus, presente aqui na TV Cidade Web, deixa um recado aí, não só para o povo de Abaiara, mas para o povo de fé do Cariri. Nós sabemos que o Cariri é uma terra de pessoas, de homens e mulheres de fé. Qual o recado que o senhor deixa? A fé, ela nos leva a Jesus Cristo e ao coração dos irmãos. Neste tempo das eleições, tempo político, que o homem tenha no seu coração a fé, para ter a sabedoria da escolha, para ter a sabedoria de olhar para Jesus Cristo e para as realidades, para os irmãos que padecem. Tá aí, conversamos com o Bispo da Diocese do Crato, Dom Magnus, e na oportunidade vou conversar com o Padre Elias também, que é paroco aqui da cidade de Abaiara. Padre, primeiramente, seja bem, muito bem-vindo à TV Cidade Web. Qual o sentimento hoje, chegando ao final da festa do Imaculado Coração de Maria, como o senhor se sente? Bom dia. De fato, eu me sinto profundamente feliz, rendo graças a Deus por essa grande festa que nós estamos hoje chegando ao final, estamos hoje encerrando. Durante esses dias, todos nós realizamos todo um momento preparatório para esse acontecimento de hoje. o novenário que é um tempo, um grande retiro espiritual para a comunidade, onde a gente muito se fortalece na fé, onde a gente busca cada vez mais nos sentir fortalecidos na fé, na esperança, no amor, fazendo essa caminhada em busca de viver a santidade, segundo o coração de Maria, ela que tanto nos pede para que nós façamos tudo aquilo que seu Filho nos manda, ela que, de fato, é para nós modelo de fé, de esperança, fidelidade, obediência, santidade. E assim, nós nos sentimos gratos a Deus pelo bom êxito da festa, estamos chegando ao final, graças a Deus, transcorrendo tudo em paz, a gente bem sabe desse tempo que vivemos. É um tempo bastante difícil, um tempo onde experimentamos esse contexto de campanha eleitoral, e com certeza traz dificuldades para as comunidades, mas, graças a Deus, não foi nada, nenhum motivo para que a comunidade pudesse vivenciar tão profundamente essa festa que nós estamos hoje encerrando. Então, nós estamos hoje aqui com o nosso pastor, nosso pai, Dom Magnus, que vem fazer o encerramento com a missa solene, e assim a gente se sente grato por tudo, por todas as graças, as bênçãos, as maravilhas de Deus em nossa vida, através do Imaculado Coração de Maria. Podemos dizer que é a missão do dever cumprido, né, padre? A gente se sente feliz, né, se sente muito agradecido, porque é missão cumprida e que a missão é continuada, né, e o padre sozinho não faz acontecer isso que nós estamos vivendo e testemunhando. É toda uma comunidade que se envolve, por isso a gente louva a Deus, agradece todos os colaboradores, todos aqueles que se doaram e continuam se doando para o crescimento da nossa comunidade, crescimento espiritual, fortalecimento na fé e essa expressão, esse sinal de pertença à Igreja de Cristo. Então é gratificante, é muito bom a gente poder fazer parte dessa família. Tá aí, conversamos com o padre Elias e a programação segue, né, durante todo o dia de hoje. Nós temos às 16 horas a procissão e, claro, você não vai perder um só detalhe aqui na TV Cidade. Fica ligadinho, TV Cidade, diretamente da Festa da Padroeira de Abaiara, para a TV Cidade, Cidade se vê aqui. Quem é esta que avança como a aurora? Temível como o exército! Temível como o exército em ordem de batalha! Vem, mãe! Brilhante! Brilhante como o sol e como a lua! Mostrando o caminho! Mostrando o caminho! Aos filhos sem... Mulheres! A minha alma atribita, Senhor! Os homens! Meu Espírito resulta! Meu Espírito resulta! Em Deus! Meu Salvador! Quero ouvir você Quem é essa que avança? Força! Quem me deu como exército? Pois bem, a TV Cidade continua aqui na festa da Padroeira Hoje em encerramento, Imaculado Coração de Maria E na oportunidade eu encontro aqui o Eliseu Comunicador e também candidato a vereador do município de Abaiara E ele, claro, veio prestigiar Eliseu, primeiramente seja bem-vindo à TV Cidade Web Fala pra gente dessa alegria de estar também aqui prestigiando Essa grande festa que é tão importante para os abaiarenses Muito bom dia amigos, pessoal de Abaiara Nós temos uma satisfação imensa em receber em Abaiara no mês de setembro Devotos do Imaculado Coração de Maria de várias localidades Tanto das cidades vizinhas aqui do estado do Ceará Como de outras cidades também do Nordeste e de todo o país É uma festa muito importante para a população de Abaiara Esse ano de 2024, a festa desde o dia 19 Quando começou a primeira noite de novena Que a Igreja Matriz tem recebido com muito carinho Todos os fiéis, devotos do Imaculado Coração de Maria Para prestigiar uma festa de um tamanho, de tamanha grandeza A Secretaria de Cultura, através do nosso secretário Gilvan Tem dado todo o suporte para que este evento aconteça O Padre Elias, que é o nosso paroco Também tem se empenhado bastante com toda a sua equipe Para mostrar à população de Abaiara E aos fiéis, aos devotos do Imaculado Coração de Maria Uma festa bonita, uma festa com bastante fervor Que esta população com certeza merece Todos os anos, no mês de setembro A festa da nossa excelsa Padroeira Imaculado Coração de Maria Pois bem, mudando um pouquinho de assunto E aproveitando o incêndio da oportunidade Nós sabemos que nós estamos há pouco mais de oito dias Para outra festa, que é a festa da democracia Que é o pleito 2024 das eleições E o senhor hoje está como candidato a vereador deste município Quais são as expectativas? A expectativa é a melhor possível Nós estamos como candidato pelo PDT A direção do partido Entendeu que eu deveria disputar essa eleição Visto que o candidato a prefeito é o meu filho O Eliseu Filho, o Lulu, como todos conhecem Um rapaz jovem Que tem um vasto serviço prestado à população E a gente vai, quer dar continuidade ao trabalho Que Afonso Tavares, o prefeito Deu início em 2017 Quando foi eleito prefeito desta cidade E o Lulu tem acompanhado essa trajetória Junto com o Afonso A transformação Porque passou o município de Abaiara E portanto a gente já está na reta final desta campanha E eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a população de Abaiara Pelo gesto de carinho, de apoio Nas nossas caminhadas Somos muito bem recebidos E a gente vê o calor humano A vontade, o sentimento da população de Abaiara De continuidade De manter a Abaiara Avançando E no sentido de que o nosso município Possa não voltar ao retrocesso Porque o retrocesso Traria, sem sombra de dúvida Grandes prejuízos Para o município de Abaiara E eu entendo que a população está firme Daqui para frente é só aguardar O trabalho foi feito Em todas as comunidades A boa aceitação do nome do Lulu Para prefeito Da doutora Mara como vice Tem atraído A atenção do povo E a população de Abaiara É sábia o suficiente Para dizer que o nosso município Não pode retroceder E tem que avançar E vamos avançar cada vez mais Então o senhor acredita Que o Lulu já esteja Com a boa vantagem À frente do então opositor Sim, com toda certeza As pesquisas dizem isso A pesquisa interna E a melhor pesquisa É aquela que você faz Casa a casa Olho no olho Conversando com as pessoas Convencendo Ouvindo as comunidades Portanto a gente entende De que esse é o sentimento do povo Nós trabalhamos com fidelidade Com respeito às pessoas Não usamos fake news Nós não usamos A atacar o nosso adversário Uma ou outra vez Vai se ouvir Alguns comentários Através das redes sociais De defesa do nosso grupo Mas que atacar Nós não vamos atacar Nós temos que mostrar Proposta para a população E isso é o que é o importante Viver a democracia Esperar que a população Decida de fato Os destinos políticos Do nosso município Por os próximos quatro anos Está aí Conversamos com Eliseu Ele como já disse É comunicador Jornalista Radialista E também Hoje Pai Do então atual Candidato a prefeito Lulu Como também Candidato a vereador Aqui no município de Abaiara E claro Desejamos desde já Boa sorte Vamos estar dando Total cobertura Às eleições 2024 Denkene Pires Da festa de encerramento Da Padroeira de Abaiara Para a Telecidade A cidade se vê aqui Ok, no Bem-vindos Bem-vindos